Meu Deus, que bizarro! Olha só, o Homem-Aranha tá mandando o seu próprio filho pular do prédio só porque ele falou que queria ser mais forte. Tá? E com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o Homem-Aranha tem um filho. Um filho é uma grande responsabilidade. Então o Homem-Aranha tem que tomar cuidado. Mas o filho dele... Ele chutou o filho! Não! Bebê-Aranha! Nossa Senhora, galera! Vai deixando o seu joinha pra gente ver o que vai rolar com essa criança e pra gente ver se ele vai conseguir se transformar no Homem-Aranha mais forte e poderoso desse mundo. Então, uou! Essa batida de paraquedas foi super incrível. Mas pelo menos o pouso foi... Nem tão perfeito assim. Mas beleza. O cara tá tirando foto do Homem-Aranha. E do jeito que ele tá, ele vai ficar irritado com esse cara. Eu quero tirar uma foto sua. Ele tá friola! Olha o que ele fez. Não, 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 não! Galera, o Homem-Aranha tá indo diretamente em direção ao seu filho. E agora eu tô até com medo do que ele vai ser capaz de fazer. Ah, papai! Eu falei que queria subir a roupa deles. Mas eu não consegui. Eu não tô me sentindo nada mais forte. Eu tô me sentindo mais lento. Tá tudo lento, papai. E eu tô cabisbaixo. Papai, isso não deu certo. Caraca, é lógico que ele tá lento. Ele acabou de cair de um prédio de mais de... Não sei quantos centenas de metros de altura. Eu só sei que essa criança tem que logo ir pro hospital. E tem que injetar uma vacina nele. E essa vacina, sim, talvez seja potente o suficiente pra transformarmos o Bebê-Aranha Num super poderoso, super musculoso Homem-Aranha. Ha, ha, ha! Mas pra gente conseguir essa vacina, a gente vai ter que conseguir com o contrabandista. Então, é, tá. É melhor o Homem-Aranha sair daqui e ir até o Pato Marcelo Rossi. Que é o personagem que eu sei que vocês tanto adoram aqui do canal Brick Games e da Gasta Gang. Que ele sempre tem a solução para todos os nossos problemas. Então, bora lá no escritório da FBI do Pato pra tentar desenrolar a vacina pra gente injetar no nosso bebê. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Vai, Sabrina! Vai! Isso, minha gatinha! Dança, dança que eu adoro! Eu adoro! Dança, gatinha, dança! Uou! Dança, gatinha, dança! Dança, gatinho, dança! Ah, é isso aí! Vou até deitar aqui pra analisar o seu pé. Ha, 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 ha! Uhul! Ah, oi, seu Pato! Homem-Aranha, por que que tá tossindo? Olha, seu Pato, eu vim aqui porque o meu filho, ele... Ah, como eu posso te explicar essa parada? Ah, como eu posso dizer? Ele tá muito fraco e ele tá querendo se transformar num Homem-Aranha super forte e musculoso. Só que eu taquei ele do prédio pra ver se ele conseguia soltar teia ou fazer alguma parada. E ele simplesmente caiu e tá quase morto! Ai, meu Deus! Olha só, o culpado aqui é você! Você não deveria jogar o seu filho de um prédio! E outra coisa, não é ele que iria se esbaldar em cima de um prédio assim, vendo tanta altura. Nem falo quem. Olha, eu posso te ajudar, mas vai custar muito caro! Eita, caraca, e olha só que o Homem-Aranha tá sem o money. Mas bora ver se ele vai ter o money o suficiente pra conseguir apagar o Pato e tentar conseguir esse antídoto maluco. Tá, seu Pato, quanto que tá custando esse antídoto aí, brother? Me fala logo, eu tô com pressa, meu irmão! Ah, calma aí, irmão! Olha só, eu posso te dar um antídoto, mas... Com um detalhe, você vai ter que conseguir três barras de ouro dentro do Banco Central pra mim! Nossa Senhora! Eu vou até olhar assim, porque nós estamos super encrencados, mas essa jornada vai ser super divertida! O Homem-Aranha vai ter que invadir o Banco Central pra tentar desenrolar três barras de ouro que valem mais do que dinheiro pro nosso Patolino! Bora lá, então, fazer essa nova missão! Tá, já tamo na porta do Banco Central pra tentar pegar as barras de ouro! E o nosso filho vai ficar aqui fora, porque ele é uma criança e o Homem-Aranha não ia levar ele junto, né? Apesar dele não ser um pai tão bom! Ah, 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 pera aí! Ah, ah, pera aí! Calma aí, tô recebendo uma ligação! Calma aí, vamos ver quem é, quem é! Ah, ah, alô! Quem é? Ah, 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 tá bom, seu Pato! Ótimo! Tá! O quê? Já avisou? Ah, ah, tá, tá, tchau, 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 tchau! Tá, filho, todo mundo que tá dentro do banco já foi avisado que eu vou roubar o ouro! Então já deve estar todo mundo, ah, ah, preparado! Então, eu vou entrar! Mão pro alto! Ah, tem polícia! Ai, meu Deus do céu! Eita, preula! Galera, o Homem-Aranha tá frenético! E a polícia que tava ali na frente parece que tá... Olha ali, que burro! Vou pegar você, Homem-Aranha! Vou pegar você! Ah, ele deve estar pra cá! Ele deve estar pra cá! Homem-Aranha, vou pegar você! Ele é muito burro! Ha, 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 ha! Galera, eu nunca vi um polícia tão burro igual a esse! Isso aí, mulher, sai da frente! Todo mundo sai da frente! Caraca, olha isso! O Homem-Aranha está invadindo! Tá todo mundo gritando e os alarmes tocando! E agora ele vai ter que roubar o tesouro do Pão Louvre! Aqui! Ai! Não! Nossa! O policial! Eu te achei! Ai, não! O Homem-Aranha não quer machucar ele! Porque o Homem-Aranha é do bem! Então ele só tá... Ah! Ah! Nocauteou! Nossa Senhora! Olha o que o Homem-Aranha tá fazendo! Meu headset até caiu! Galera, ele nocauteou, cara! Não tô acreditando! Ele nocauteou, cara! Galera, o Homem-Aranha nunca faria isso! Meu pai! Que loucura! Ha, ha, ha! Mas tá muito divertido esse vídeo! Então, bora ver ele invadindo esse cofre aqui! Ah, uou! Invadiu! Caraca! Olha isso! E aqui, agora sim, ele vai conseguir roubar os ouros! Caraca, ele pegou! Ele pegou os três ouros, galera! Agora ele só precisa de um antídoto pra transformar o seu filho num super-herói! Eita! Olha quanta polícia! Ah, ah, ah! Volta aqui! Volta aqui! Vai, corre o Homem-Aranha! Ai, meu Deus do céu! Ah, seu pulo! Nossa! Ah! O Homem-Aranha tem super-força! Eu tô morrendo de fome! Ai, caraca! Vai, corre o Homem-Aranha! Corre! Olha quanta sirene tocando, galera! Quantos alarmes e quantas pessoas gritando! Ai, caraca! Tá! O filho do Homem-Aranha tem que seguir ele agora! Isso, filho! Pega aí! Vambora, vambora, vambora! Nossa, o suado está atrás! Estamos com cinco estrelas de procurado! Nossa! Que loucura! Isso é errado! Isso é errado! Sim, filho! É errado! Mas a gente precisa te transformar no Homem-Aranha forte! É só a gente não machucar ninguém, tá bom? A gente faz tipo lá, casa de papel! Tá, no lá, casa de papel! Ai, meu Deus do céu! Nossa, bateu! Eita, pera! Foi mal, Scorpion! Ai, caraca! O Homem-Aranha tem que meter essa fuga! Galera, será que o Homem-Aranha vai conseguir meter a fuga das polícias? Comenta sim, se você acha que sim, e comenta não, se você acha que não vai conseguir! Bom, nossa, velho! Olha! Até que ele está dirigindo muito bem! Tá, não se pode elogiar, né, Homem-Aranha? Cuidado! Ai, o bebê está gritando aqui! Nossa Senhora, galera! Nossa! Que loucura, velho! Esse é um dos melhores vídeos do meu canal! Ai, tá, 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 tá! Eu acho que eu já sei o lugar onde a gente pode meter a fuga, filho! Aqui, ó, nesse beco aqui! Nesse beco, nesse beco! Uhul! Yeah! Ai, tá! Tá, finalmente, nós conseguimos meter a fuga e o Homem-Aranha está aqui com as três barras de ouro! Agora é só devolver isso tudo aqui para o nosso amigo Pato! Outra ligação! Alô? Aham! Beleza, eu estou aqui te esperando, Pato! Vou te mandar logo! Tá, valeu, valeu, mano! Tamo junto! Parece que o Homem-Aranha já mandou a localização para o Pato e ele está vindo aqui! Tá, o Pato já deve estar chegando por aqui, né? Nossa, o que é que está prelando? Ele está vindo de alíquota aqui, velho! Pronto! Acabei de chegar, Homem-Aranha! Cadê o meu ouro? Tá tudo aqui, seu Pato! Toma aqui o seu ouro! Pronto! Ah, obrigado! Toma aqui a sua antídoto! Legal! Eu quero o antídoto e agora eu vou transformar o meu filho em um super poderoso! Aí, filhão! Vou aplicar aqui em você, então, agora a nossa fórmula mágica em 3, 2, 1... Pelo filho! Caraca! Olha você! Nossa! Galera, olha só que incrível! O Bebê-Aranha se tornou o Homem-Aranha 2099! Super forte! Nossa! Olha o que ele é capaz de fazer! Nem estou vendo mais ele! Cadê você? Ali! Está ali! Nossa! Caralhas! Nossa! Ele destrói tudo! Yes! Ele ficou forte pra Dedéu!